Fala torcedor alvinegro. Esse assunto ainda rende muito. Mas ainda não tem um ponto final e aposto que você está bem curioso para saber onde vai dar, e eu também. Mas enquanto não batem o martelo vamos tentando entender como fica a situação. Mas antes você precisa se inscrever no nosso canal, pois só assim você consegue acompanhar todas as notícias e atualizações de primeira mão, assim que forem postadas. Então se inscreva já. Presidente do Corinthians faz pronunciamento sobre o futuro de técnico Vitor Pereira. Duílio Monteiro Alves falou sobre o futuro do técnico Vitor Pereira em um pronunciamento antes da coletiva desta quarta-feira. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, fez um pronunciamento para falar sobre o futuro do técnico Vitor Pereira à frente do clube. Antes da entrevista coletiva do treinador, o mandatário anunciou que ainda não foi tomada uma decisão e que o foco é a busca por uma vaga na Comebol Libertadores de 2023. A gente não vai tomar uma decisão. A gente entende a ansiedade, o torcedor, as especulações, mas não é o momento. A gente tem um contrato com o Vitor Pereira, temos mais duas semanas de temporada, temos o objetivo de chegar na Libertadores de forma direta. Queremos chegar na segunda posição, mesmo sendo difícil depois de hoje. Então, a gente tem primeiro que terminar essa temporada para seguir para a próxima. Esse ano, o campeonato termina no meio de novembro, então, temos tempo para tomar decisões, disse Duílio. Eu não sei você, mas estou achando que o Vitor Pereira vai acabar ficando com a gente. Bom, esse tipo de notícia você recebe deixando o like no vídeo, pois dessa forma o YouTube entende que você gostou e então divulga para você mesmo a notícia quente, então mete o chute nesse like já. O planejamento vem sendo feito, vamos analisando jogadores. Para o torcedor, fique tranquilo, estamos pensando no futuro, mas temos que pensar no presente. O Vitor não tem propostas, ele tem uma questão familiar para resolver. Contrato de um ano é algo normal, ele sempre fez isso na carreira dele. Esse é o momento de a gente se classificar. Depois disso, nós tomaremos a decisão, finalizou. A especulação sobre a renovação ou não de Vitor Pereira é o grande assunto no Corinthians nos últimos dias. E então, Fiel, você sabe se o Vitor Pereira vai renovar? Eu não sei, e aposto que você também não, mas deixa nos comentários o seu palpite, pois é muito importante para nós saber e a nação corintiana agradece. A qualquer instante estamos aqui com mais notícias do Timão para você. Calma que ainda tem muito mais notícias para você. Vai aparecer agora um vídeo e uma playlist. Vai lá!